Fala aí minha tropa, começando mais um videozão insanamente insano, começando o calendário semanal na sua tela Começando dia 26, amanhã, sexta-feira, vai tá chegando um novo Escolha Royale trazendo essa skin de animação insanamente insana Começando dia 27, vai tá chegando um novo evento de recarga, trazendo essa skin de maquiagem pro olho amarela insanamente insana E no mesmo dia vai tá voltando pra vocês, torre de tokens, vai tá voltando pra vocês o pacote cobra insanamente insano Pra quem não tem, não conseguiu pegar pela primeira vez, pela segunda vez que veio pro jogo Vai ter a chance de conseguir e tentar pegar se você não tem Insanamente insano o pacote cobra, eu acho o cabelinho do pacote cobra muito insano, até uso na minha skin E é muito insano pra vocês aí no calendário semanal Bom, dia 29, vai tá chegando o Escolha Royale trazendo esse emote que a pessoa senta no trono muito insano Um emote diferenciado, um emote de um trono novo, né? No Escolha Royale E também vai tá chegando na loja Esse personagem que a Garena deu de graça aí Vai tá chegando na loja pra você comprar através de ouro, rapaziada Isso mesmo Que agora todos os personagens que vêm vão ser grátis E uma novidade aqui também Fechando o calendário semanal Escolha Royale trazendo o emote da Anitta Rebolando O emote da Anitta vai tá chegando no dia 1 do 2 No Escolha Royale Esse é o calendário semanal Comenta o que você achou Deixa o gostei, me segue, compartilha Até o próximo vídeo, valeu, é nóis e fui!